É galera, já faz poucos dias que o mês começou, que o ano começou e a gente já tá indo pro mês de fevereiro E muitas pessoas que prometeram, dizendo que não, porque 2024 vai ser o ano que eu vou mudar a minha vida Já estão desistindo e eu vejo isso pessoalmente aqui na minha vida pessoal Mas não, meus projetos eu continuo aplicando aqui na minha vida e esses projetos sempre estão relacionados ao YouTube E o YouTube é uma plataforma que você aí do outro lado da sua casa consegue transformar em uma renda passiva muito boa Tipo, vindo de mim, que tem vários canais do YouTube, inclusive um malware, né, esse canal que você tá assistindo Eu faturo muita grana, tá ligado, com ele, tipo assim, e eu nem entrei numa faculdade, tá ligado E eu consigo viver bem com essa grana que eu ganhei aqui no YouTube, tá ligado E eu comecei a ganhar muito mais dinheiro quando eu escutei tudo o que esse cara fala, mano, exatamente Meu canal foi de um ponto A para um ponto B numa rapidez fenomenal Seguindo sempre o que esse cara fala e meu canal começou a faturar muita grana, mano Tipo, muita grana mesmo, pelos meus canais do YouTube e pelo próprio malware E eu comecei a ganhar muita grana quando eu adquiri o ebook dele, né, que eu vou deixar aí no primeiro link nos comentários Pra você ganhar dinheiro, é, exatamente Você tem que sair da cama, ir pra uma cadeira e começar a trabalhar, mano, exatamente isso Aplicar tudo o que ele fala, aí vai dar certo Se você quiser, tipo assim, vai acontecer do nada Não, não vai, tá ligado? Você tem que fazer tudo o que ele fala Aproveita as oportunidades, porque a vida dá oportunidade pra gente, a gente tem que agarrar, mano Então, tipo, tô te dando aí, mas depende só de você, mano Acredite se quiser, mas bora lá Mudou a minha vida porque não vai mudar a sua Então, vamos pro vídeo aqui Orion Under the Dark, né, esse filme da DreamWorks que estava prometendo Ser um dos melhores filmes de 2024, exatamente Ou seja, ele é um dos primeiros filmes, né, tipo, da DreamWorks desse ano E como muitos de vocês já sabem aqui do canal, eu sou fã da DreamWorks Tipo, eu amo essa empresa Os filmes dela me marcaram de jeito que vocês nem tão ligado Orion Under the Dark lançou hoje no dia 2 do 2 de 2024 Acordei cedo pra assistir esse filme porque a Netflix não enviou pra mim Podia ter pedido pra ela? Podia, mas eu fiquei com preguiça Ou seja, acordei cedo, vi o filme e eu tenho a minha crítica já feita aqui Separei tudinho aqui pra vocês Vou dar minha opinião 100% sincera, né E eu vou explicar também pra vocês o quanto esse filme é peculiar Vambora, vou explicar pra vocês Orion é um menino medroso, teme o escuro mais do que tudo Mas o próprio escuro decide levá-lo em uma aventura noturna Para que ele possa superar suas inseguranças Essa é a sinopse, né Esse é o enredo de Orion Under the Dark, né Em português ficou Orion e o escuro Eu achei a tradução perfeita, né A tradução brasileira, tipo assim, fez juiz, né Ao inglês, então tamo junto Mas eu prefiro Orion in the Dark Porque a própria Brasil não tava nem ligando pra esse filme O trailer foi lançado depois, bem próximo da data de lançamento As coisas só começaram a sair bem próximo da data de lançamento Tipo, pra você ver o quanto a Netflix Brasil não tava nem ligando pra esse filme Mas enfim, né, vamos continuar aqui Falando minha opinião sobre esse filme pra vocês Cara, primeiramente eu queria dizer pra vocês Que esse filme, como eu disse no começo do vídeo Ele é peculiar E ele é peculiar por quê? Porque esse filme, talvez, não possa agradar algumas pessoas E eu digo isso, galera Porque esse filme, ele tem um ar meio cult Podemos dizer assim, né Ele tem um ar mais, tipo assim, de filme autoral Entende? É, como é que eu posso dizer pra vocês? Sabe esses diretores nomeados que existem por aí? Coetitorentino, Marcos Corsese É, Nolan e tudo mais Sabe esses diretores? Não? Então, vai assistir filme Porque você tá precisando Vai adquirir conhecimento Então, esse filme, ele tem mais carinha de filme cult Então, talvez, não possa pegar tantas pessoas Esse filme, na minha opinião Ele tem uma pegada, assim, como... Falar de um conto, tá ligado? De uma história infantil E, realmente, Order of the Dark É um conto infantil É, tipo, realmente É uma história infantil de criança Aí, o que a DreamWorks pensou em fazer? Ah, a gente vai dar esse filme, tá ligado? Essa história, né? Tipo, desse conto Pro Charlie Kaufman, né? E quem é Charlie Kaufman, mano? Charlie Kaufman, literalmente, já ganhou um Oscar Exatamente Por um roteiro adaptado Ou seja, o próprio roteiro dele Por um filme chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças Se você nunca viu esse filme, vai assistir Porque esse filme é muito bom E eu fui assistir esse filme, literalmente Só esperando, tá ligado? Ver um filme bom Porque só pelo fato de ter esse roteirista, tá ligado? Aí, tipo, no filme Eu não fui no filme pensando Ah, esse filme vai ser ruim Não, eu fui, literalmente, indo ver esse filme Sabendo que ia ser uma história boa, tá ligado? É, no mínimo, tá entendendo? Ele podia ser muito grandioso Mas ia ser bom, tá ligado? Mas ia ser bom, não, tipo Ah, é legal Não, mas, tipo, ia ser Pô, esse filme é bom, esse filme é bom Ou seja, esse filme Eu acho que vocês já entenderam a minha opinião aqui, né? Tipo, bem no início do vídeo Sim, eu gostei do filme Eu adorei o filme pra vocês Sim, eu adorei o filme pra vocês entenderem aqui logo de cara Eu gostei Um filme muito bom O roteiro desse filme é impecável Tem piadas ali da Dreamworks no filme, né? Tipo, pelo menos Sim, tem piadas da Dreamworks ali Tipo, umas piadinhas mais adultas, né? Tipo, como, por exemplo Spoiler pequeno, assim Não vai dar muita diferença Não vai estragar a sua experiência ao filme, entende? Tem um bichinho verde, tá ligado? No filme Que ele, eu acho que ele é insegurança Tudo mais Ou algo do tipo Ele, tipo, fala do seu ouvidinho, assim Coisas que, tipo, assim Você nem deve nem se importar Tipo, ah, qual o motivo da vida, tá ligado? Qual o sentido da vida? Dane-se, tá ligado? Essa pergunta Tipo, se você viver sem ela Você vai viver bem de qualquer jeito Tipo, ah, lembra daquilo que você falou Lá no quinto ano lá atrás? Então, tipo Você já passou do quinto ano Não tem mais importância Do ano passado, sabe? É a insegurançazinha que vem do seu ouvido Que vem de todo mundo Aí o menino, né? O Orion fala pra ele Ah, então é você que fica fazendo isso Seu filho dá Aí o filho dá cortou, tá ligado? Tipo, bem no meio Ou tipo O próprio sono, né? Que é a entidade do sono Quando ele vai botar as crianças ali pra dormir Ou os adultos Tanto faz as pessoas pra dormir Ele, tipo, bota elas pra dormir de uma forma muito... É... Como é que eu posso dizer pra vocês? Uma forma muito diferente, né? Ou seja Essas piadinhas me pegaram? Sim, me pegaram Achei bastante engraçado Só que comédia Eu acredito que não seja o forte desse filme O forte desse filme é Contar uma boa história E ele consegue contar? Consegue O final do filme talvez Possa desagradar algumas pessoas, né? Porque meio que ele acaba sendo viajado ali Eu acabei me pegando Porque eu acredito que a direção foi muito boa O roteiro foi muito bom E também misturando esses dois, tá ligado? A própria animação e tudo mais A edição do próprio filme, tá ligado? Me fez... Aquela cena final ali, tá ligado? Que é toda maluca E que termina o filme bonitinho, tá ligado? Me fez sentir sentimentos diferentes, tá ligado? E quando o filme me causa isso Eu já acho o filme muito bom Mas, tipo assim Se a gente for pegar a análise, tá ligado? Do filme inteiro Como um filme inteiro, tipo assim Vale a pena você aí do outro lado Assistir Ori on the Dark? Eu diria que sim Vale muito a pena E eu creio que esse filme, tá ligado? No final do... Ô, mulher Em 2025 Já vai ser concorrido pro Oscar Tá ligado? De 2024, entendeu? É porque o Oscar só sai em 2025 Mas esse filme aqui vai estar com certeza Nos melhores filmes de animação de 2024 Pra ser indicado ao Oscar Eu só não sei quem vai ser indicado da DreamWorks, né? Se vai ser com o Fupan da 4 Ou vai ser Ori on the Dark e tudo mais Eu sei que tem aquela bobagem do Megamente que saiu O Megamente 2 Exatamente Eu acho que vocês nem ficam sabendo dessa droga aí Vou fazer vídeo sobre? Talvez eu faça, tá ligado? Mas isso aí não vai ser indicado Isso aí é uma besteira Vai ser uma peça... Ai, cara Meu Deus do céu Enfim Ou seja, Ori on the Dark, tá ligado? Tem muitas coisas ali dentro do próprio filme Que eu gostei muito, tá entendendo? Como, por exemplo, ele me pegar em alguns momentos assim Tipo assim, que eu nem pensava que iria acontecer, tá ligado? Ou seja, enquanto eu tava assistindo ali o filme Pá, tá ligado? Tipo assim, ele cortava, tá ligado? E tipo assim, mostrava o Orion do futuro Ou seja, tipo, são coisas assim Tipo assim, que eu fiquei Caraca, eu não imaginava que isso iria acontecer, tá ligado? Tipo assim, eu achei que ele ia ser mais pé no chão Eu achei que esse filme não foi um filme muito óbvio, entende? Tipo assim, ele não foi um filme que fala Nossa, eu já sabia tudo que ia acontecer Por isso que eu falei no começo do filme Ou no começo do vídeo Ele tem um aspecto meio cult, sabe? Ele não é um Ctrl C ou Ctrl V É uma história que você já viu em vários lugares Não, tá ligado? Tipo assim, ele é um filme bom, tá ligado? Tipo assim, ele é realmente um filme muito bom, sacou? E tipo, é difícil eu até encontrar com os defeitos dele, tá ligado? Ou é porque eu acabei de assistir Talvez eu esteja muito entusiasmado Mas realmente, analisando aqui, tá ligado? É meio difícil você encontrar um defeito bem visível, tá ligado? Tipo assim, nossa, isso aqui me incomodou, tá ligado? Eu não vi nada assim, tá ligado? Realmente aquele tipo de filme que ele é tão bom Mas é tão bom que tipo Eu nunca vou ver ele de novo, tá ligado? Porque ele é perfeito esse filme Tipo assim, ele é bem redondinho E ele termina, tipo assim Ó, não vai ter dois e tudo mais Por isso que eu falei que esse filme Ele tá mais se propondo a contar uma boa história pra você, tá ligado? Tipo, ele parece realmente um livro infantil A animação 3D tá muito linda, cara De verdade A animação 3D tá bonita demais Eu quando vi o filme ali Ou o filme, não O trailer Eu, tipo, não pegou tanto assim, tá ligado? Tipo, na animação Tipo, você vê que tá bonito, tá ligado? Tá legal Só que quando você vê o filme mesmo ali Tipo, ligadinho na TV Pô, o filme tá bonito Cara, a animação 3D tá boa E também a mensagem do filme que ele quer passar também pra você É muito boa E, tipo, muitas crianças E muitas pessoas também Vão se identificar com o próprio Oreo Principalmente pessoas que têm ansiedade social e timidez Cara, isso aí, você pode ter certeza É um marajá de coincidências, tá ligado? Tipo assim, de identificação Que essas pessoas que têm isso Vão se identificar muito É até pessoas, tipo, como eu, tá ligado? Que, tipo assim, não têm timidez excessiva E ansiedade social excessiva, tá ligado? Vai se identificar com algumas coisas ali Que o próprio Oreo tem no filme Tipo, principalmente o começo do filme Que é muito bom O começo do filme é ótimo Nossa, aquele comecinho do filme Do Oreo andando pela escola Explicando os medos dele Que tem no trailer É muito bom, cara Sério, de verdade É muita identificação que você sente Ao ver aquilo ali Ou seja, tá ligado? Esse filme Orange the Dark, tá ligado? Ele, como eu falei pra vocês Ele parece um conto, né? Ele parece um livro Que realmente ele é, tá ligado? E, tipo, contado, assim É... Muito bem feitinho, tá ligado? Dentro de um filme Ele é realmente muito bom Eu não me assustaria Se esse filme fosse indicado ao Oscar, tá ligado? Não me assustaria Porque ele realmente tem um aspecto Bem cultizinho, assim Ou seja, tá ligado? É um ótimo filme A DreamWorks tá voltando com tudo aí Descendo aquela droga de Rubi Marinho, né? Que deve ter sido um filme engavetado Que eles tiveram que lançar E o Megamente 2 que tá vendo aí, tá ligado? Pra ser lançado em streaming Também esquece que esse filme existe Eu nem vi, tá ligado? Já tô julgando Mas que animação pudre Um dia eu vou falar de Megamente 2 Eu decidi, vou falar Mas pra Ori and the Dark, tá ligado? No novo filme da DreamWorks Eu dou a nota 8 de 10 Caraca, realmente gostei desse filme E você? Você já assistiu Ori and the Dark? Dá sua nota aí embaixo pra mim nos comentários Fala o que você achou do filme Aqui do lado, ó Tá o meu vídeo de crítica de Fuga das Galinhas 2 E se você ficou curioso pra saber O que eu achei de Confupando a 4 Clica bem aqui, beleza? Que eu dou uma análise do trailer É isso galera, tamo junto Um forte abraço E a gente se vê na próxima E a gente se vê na próxima E a gente se vê na próxima